Bom, agora a faixa título do CD é Paul Rock, o Bravo Cantador, cujo muito orgulho tenho e muita honra de ter a participação do Mestre Zé Ramalho, o qual vocês poderão ouvir agora. Mestre Zé Ramalho Olhando para a frente, meu irmão, se lembra o garço que dizia paz e amor no coração. As histórias dessa vida foram feitas pra mim, os bons momentos que passei, vou voltar. E as memórias esquecidas, todos devem se abrar, os bons amigos que valei, vou levantar. Quero amar, quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado nunca. Quero as coisas simples dessa vida, você ao meu lado. E as histórias dessa vida foram feitas pra lembrar. E as histórias dessa vida foram feitas pra lembrar. E as histórias dessa vida foram feitas, Os bons momentos que passei, vou levantar. Das memórias esquecidas Todos devem se lembrar Os dois amigos que valem Vou recortar Sempre Nas vintarras Ómulo Bruno Na bateria Ómulo Bruno E no baixo Ómulo Bruno Ómulo Bruno Ómulo Bruno Somos todos Bruno Somos todos E eu amo vocês Eu amo vocês Obrigado Boa noite Um beijo no seu coração Valeu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite